Oi, gente! O Energize deste mês é com ela, que é a terapeuta sistêmica Suzana Batista. Suzana, feliz demais de ter você aqui comigo no nosso cenário novo, né, Suzana? Estou feliz de estar aqui no cenário novo. Parabéns pra vocês. Feliz, muito feliz em receber você por um tema muito bacana que a gente vai falar de dinheiro, interesse de muitos, né, acho que de praticamente todo mundo. E eu quero saber, Suzana, nós queremos saber como que a constelação familiar vê, né, o dinheiro, se o dinheiro tá influenciado pela mãe, pelo pai, como é que funciona? Tá, então vamos falar de dinheiro, né, vamos lembrar como surgiu o dinheiro. Você sabe como surgiu o dinheiro? Eu não sei. Ah, troca, né? Então, antes do dinheiro, né, tinha troca, né? Tudo bem se você tiver um saco de milho e um de arroz sobrando, a gente troca e a gente acha até equilibrado, né? Mas aí eu tenho um pão e você tem maçãs. Quantas maçãs você tem que me dar em troco do pão? Aí começou a apertar. Começou a apertar. Como fazer isso? Aí resolveram cunhar lá umas moedas e começou, então, essa moeda. Eu pego meu pão, vale tantas moedas, e compro um tanto de maçãs por tantas moedas. Então, assim que começou. Então, a origem do dinheiro é equilibrar as trocas. Ó, a gente vai numa coisa aí que a gente tem que observar que é importante, equilibrar as trocas, né? E hoje em dia, que a gente não planta mais, né? Por quê? Pelo que a gente troca o nosso dinheiro? A gente troca pelo trabalho do outro ou pelo produto decorrente do trabalho dele, né? Então, continua sendo troca, né? Mas ele também tem guardado o valor do trabalho. O valor do seu trabalho, o valor do meu trabalho. Bom, mas às vezes eu quero contratar o trabalho ou comprar alguma coisa e eu falo, nossa, né? Não, tá caro. Que caro, não quero pagar. Nossa, muito. Muito. Então, aonde será que a gente tá quando a gente faz isso? É claro, gente, que tem coisa que é exorbitante, tá? Mas, diante de uma coisa assim que não é exorbitante, que é mais ou menos dentro do mercado. Mas, por que que eu resisto em pagar pelo trabalho do outro? Tem a cultura de pechinchar, né? Também, a gente tem essa cultura. Por que que eu pechincho? Né? E por que que eu não quero pagar? Porque eu acho que o outro devia me dar. Uhum. Né? Então, talvez isso nos leve lá à época que a gente era criança, que a gente não precisava pedir nada para os nossos pais e eles nos davam. Muito. Nossa, é verdade. Não é? Faz muito sentido. E talvez mais lá atrás ainda, porque pensa bem, quando a gente era um bebezinho, quando a gente era um fetinho. A gente chorava também, às vezes a mãe dava fuleto. Não, antes ainda a gente nascer, tava na barriga, ó. A gente tinha casa, comida, roupa lavada. Quentinho. Quentinho. Não precisava fazer nada e tudo vinha pra gente. Né? Então, talvez a gente não esteja conectado com essas imagens, com essas memórias, do tempo em que tudo vinha. Uhum. Mas a gente cresce. Né? E um passo da independência é a gente trabalhar, a gente poder se bancar. E ter o nosso dinheiro. Ter o nosso dinheiro. Uhum. Né? Pra movimentar o mundo. Porque eu trabalho, recebo pelo meu trabalho, contrato o seu trabalho pelo seu trabalho. Então... Movimento a energia, né? Movimento a energia, né? Então, eu preciso perceber isso. Eu estou na energia da criança, que quer receber tudo de graça? Bom, se eu tô aí, vou precisar dar um passo. Vou precisar virar adulto. Né? Então, o adulto, ele vive aqui no mundo presente, ele já deixou de ser criança. Né? E ele, pra se tornar independente, ele tem que se bancar. Sim. Mas pra dar esse passo, né? Eu preciso me despedir dos meus pais, né? Olha. Pra poder virar adulto. Sim. Né? Então, eu tenho que ir lá, papai e mamãe, né? Aceito tudo que vocês me deram, da forma que foi. Vocês me deram mais do que o suficiente. Porque primeiro vocês me deram a oportunidade de viver. E a partir daí, é, agora eu pego a minha vida e vou fazer o meu caminho. Que é bem difícil a maioria das pessoas. Não sei a maioria, mas uma parte das pessoas está ali vinculada aos pais ainda, né? Aos pais, sim. Né? E claro que com afeto, a gente vai estar sempre vinculado com os pais, né? Mas financeiramente mesmo. É, financeiramente o... Dá uma ajuda ali, outra aqui? Isso. E uma ajuda esporádica, né? Ok. Agora, eu preciso contar assim, que eu dou conta de manter minha vida. Eu dou conta de fazer escolhas. Eu dou conta de arriscar alguma coisa. Então... E eu dou conta das consequências. Sim. Se você sempre for ajudado, você nunca vai conseguir fazer sozinho, é isso? Sim. Sempre você vai estar na criança esperando, né? E não vai fazer sozinho. Então, o grande segredo da gente ter dinheiro primeiro, então, é estar no adulto. Porque criança não sabe mexer com dinheiro, né? Se você chegar com cinco moedinhas de dez centavos e uma de um real, se a criança é menor, ela vai escolher as cinco moedinhas. Porque tem mais quantidade, embora tenha menos valor. Sim. Então, a criança não tem essa noção. Então, o adulto já tem a noção que ele vai escolher a de um real, ao invés de escolher a cinco. Sim. Faz parte do nosso crescimento e tal. Então, o grande segredo é estar no adulto, né? Pra estar no adulto, eu tenho que ter tomado meu pai e minha mãe. Tenho que ter podido me despedir deles com gratidão e poder fazer minha vida. E até nisso, Suzana, eu já vi muitas vezes acontecer, a pessoa ganha na Mega Sena, ou ela ganha uma herança e o dinheiro, ele acaba muito rápido. Pode ser por isso também, né? Ela não conquistou, não foi o merecimento dela? É, não veio pelo trabalho dela, né? Pelo trabalho dela, isso. Então, talvez ela não consiga dar esse valor pra esse dinheiro, porque não veio do trabalho dela. Uma outra coisa pode ser assim, a família sempre passou necessidades. E hoje eu tenho muito dinheiro, né? É muito pesado ser muito diferente dessa família, né? Então, às vezes eu não dou conta, né? E pode ser também que chegue uma bolada e eu falo, bom, agora eu vou pro exterior, agora eu vou comprar tal carro, agora eu vou comprar tal casa. E eu esqueço de colocar esse dinheiro a serviço, tá? Porque se eu... Em movimento, né? Então, eu posso abrir uma empresa, aí eu estou trazendo movimento, estou trazendo pessoas, né? Ele tá a serviço da vida. Aí ele pode até ficar maior ainda, essa bolada que eu ganhei na Mega Sena vai ficar maior, porque ele vai estar a serviço da vida, a serviço do trabalho, né? Então, porque dinheiro é energia, né? Não é uma notinha, né? Embora Bert Hellinger, ele brinca assim, que dinheiro gosta de cofrinho. Pode estar guardado? É, mas eu seria o que então? Eu pego o dinheiro, eu consigo realmente receber o fruto do meu trabalho, né? Uma manifestação ali física do meu trabalho. Eu guardo ele na caixinha um pouquinho e uso com respeito. Tá, então eu não saio torrando, né? Por qualquer coisa, não. Eu uso com respeito. Porque meu trabalho... É valioso, né? Não é? Jogar assim, no alto. Muitas vezes teve sangue, teve suor, teve lágrimas. Foi difícil, né? Eu me esfalfei pra ganhar esse dinheiro. Então, assim, é respeitar também essa energia que é decorrente do meu trabalho. Né? Acho que as duas lições... Primeiro essa da gente respeitar mais o dinheiro. Porque a gente vive num mundo muito consumista. Sim. E que quer gastar o dinheiro de qualquer forma. E o dinheiro acaba... A gente ouve muito, ele não aceita desaforo, né? Ele não aceita desaforo. É, muito isso. E a segunda é também se valorizar com o seu trabalho. Não achar que tudo tem que ser fácil, tem que ser de graça, tem que valorizar o seu e o trabalho do outro, né, Suzana? Sim, o trabalho de todo mundo. E dos pais também, porque às vezes ali a fonte vem, né? A pessoa acha que pode ir ali todo momento, tá ali a segurança. Mas não é assim. Tem que tomar a sua iniciativa e viver a parte adulta. Isso. E nesse valorizar o dinheiro dos pais, aí vem a questão das heranças, né? Porque Bert Hellinger fala em questão das heranças. Bom, ninguém merece ter aquilo pelo qual não trabalhou. Então, a princípio, nós não temos dinheiro nenhum à herança. Porque foram nossos pais que trabalharam por ela. Então, é deles esse dinheiro. Mas se chega esse presente pra mim e eu consigo reconhecer que é um valor do trabalho deles, né? E às vezes até não é um valor direto do trabalho da minha mãe, mas minha mãe esteve lá com o meu pai, fazendo a vida com ele, né? As finanças, o econômico foi, ela contribuiu pra isso. Então, se eu consigo respeitar os dois pelo trabalho que eles tiveram, né? E receber isso realmente com um presente, um presente que eu posso aproveitar, usar pra gerar mais vida. Então, a herança, ela sorri pra gente, né? Muito legal. Não ficar esperando, nossa, esse dinheiro tem que vir logo, né? Não, pode ser que fique esperando, né? Esse dinheiro é boa, acertar a minha vida agora. Pode ser que chegue e que não, né? E em relação à herança também, tem a questão assim, eu preciso estar no meu lugar. Eu preciso estar no meu papel, filho dos meus pais. Porque se eu estiver fazendo um outro papel, possivelmente o dinheiro não vai me achar lá no meu lugar, onde eu deveria estar. Nossa, que legal. Então, só esses segredinhos. E sempre lembrando, se a gente ganhar uma herança, é um grande presente. Ninguém tem direito à herança, porque a gente não trabalhou por ela. Mas é um presente que a gente pode aproveitar com alegria, com gratidão e promover mais vida. E aproveitar e investir, né? Sim, sim. Muito bem. Tá, e eu queria recomendar esse livro, por favor, Onde Estão as Moedas, de João Garriga, que é um terapeuta espanhol, né? E porque ele fala que a gente, num momento da vida da gente, a gente vai ter um sonho. A gente vai ter um sonho que vai estar recebendo moedas dos nossos pais. E aí? Essas moedas serão suficientes ou não serão? E aí? Só leia-se do hora e está aqui. A resposta está aqui. Nossa, eu fiquei curiosa. Que legal. Olha, as chaves do vínculo entre pais e filhos. Nada mais, né? Tá vendo? Ele é bem fininho, bem pequenininho. A capinha dele atual mudou, na edição atual. E ele é bem fácil de ler, gostoso. A escrita dele é bem leve. Gostei. Traz um monte de informação pra nós. Quero ler. Obrigada, Suzana. Obrigada também, Galila. Adoro falar sobre esses temas. Tenho certeza que te tocou. Fez você dar uma pensada sobre isso. De que maneira você trata o dinheiro. De que maneira o dinheiro está na sua vida. Pensa nisso. Compartilha esse vídeo. Não esquece de se inscrever se você é novo aqui. E ativar o sininho das notificações. Pra você sempre receber a chamadinha. Que tem vídeo novo toda terça-feira. Um beijo, obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.